Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Olha, não se inscreveu no meu canal, se sinta em casa, se inscreva no meu canal, dê like, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo, gente, é a continuação da tag que eu vou fazer, que é a número 2, a tag Perguntas que Ninguém Pergunta, é a parte 2. Espero que vocês gostem e me conheçam, não é? E fala aí no comentário de que cidade que vocês estão me assistindo. A primeira pergunta é, o que você acha de homens que usam rosa? Olha, eu acho que é assim, ó, cor tem significado. Antigamente, sabe, quando eu era bem jovem, quando a gente via um homem vestido de rosa, uma gravata ou uma blusa, a gente até se espantava, não é? Eita, e aí, né? Ficava aquele ponto de interrogação. Mas hoje em dia ninguém liga pra cor, não, homem, mulher usa a rosa, pra mim tanto faz. Dois, você ainda assiste desenhos animados? Olha, eu gosto de desenhos animados desde criança, até a minha redação, é, quando eu ia fazer na escola, a professora dizia que a minha redação era muito infantil, eu acredito que é porque eu gostava de assistir muitos desenhos. Hoje em dia eu assisto, mas é pouquíssimo. Três, qual o filme que você menos gosta? Eita, eita, sabe aqueles filmes que te dão sono? Eu não sei o nome dos filmes, mas todo filme que não tem muita ação, eu não gosto de assistir, não. Qual, é, quatro, o que você bebe com o jantar? Olha, nem o almoço, nem o jantar, eu não bebo nada, eu parei de beber. Antigamente, eu bebia muito, meu esposo também, tinha que ter um suco, qualquer coisa, né, pra beber. Antigamente era o kisuke, chamado, né, hoje em dia é refrigerante, mas não bebo nada, não. Só chupa uma laranja, eu gosto de laranja, de fruta, tanto depois do almoço, como após o almoço, após a janta. Qual é a sua comida favorita? Olha, eu gosto muito de feijão verde no cuscuz, sabe aquele feijão bem temperado? Tanto feijão verde, como preto, como carioca, sendo bem temperado, eu gosto muito. É, seis, você passaria, você posaria nua em uma revista? Jamais. Nem eu na minha idade, nem eu quanto jovem. Sete, tipo favorito de lanche? Ai, que delícia! O queijinho com pão, olha, e um alfacezinho, um tomate, é o meu predileto. Oito. A melhor coisa para comer no café da manhã. Olha, realmente, o que eu gosto de comer pela manhã é amassar a banana e colocar cereais e comer. Esse, na verdade, é o meu café, que eu gosto. Nove. Qual é a sua hora de dormir? Não tenho muita hora de dormir. Meu esposo gosta de dormir dez horas. Eu fico aqui enrolando umas onze horas, por aí, é que eu vou mesmo realmente dormir. Dez. Você é preguiçoso? Não, eu acho que preguiçoso é até uma doença, hein, gente? Quando a pessoa está com anemia forte, fica indisposta, não é? Vamos lá. Agora, preguiçoso mesmo de ter saúde e tudo, eu não sei, eu não combino muito com essa história da palavra preguiçoso. Onze. Você tem medo de altura? Eita, como eu tenho medo de altura, hein? Eu já tive claustrofobia, imagina se eu não tenho medo. Doze. Você canta no carro? Eu canto no carro, eu canto em qualquer lugar. Cantar espanta os males. Treze. Você canta no chuveiro? Eita, também. Quando eu estou tomando banho, eu canto sim. Quatorze. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo. Foi quando eu fui em gramado, eu achei muito interessante que tinha lá um fotógrafo que tirava fotos antigas. Vestia gente com aquelas vestes antigas. E aí, tirou eu, meu esposo, a minha filha, todos nós tiramos. Foi em gramado. Agora eu respondi as minhas quatorze questões, né? Que nunca ninguém pergunta. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Eita, não pegou. Pegou.